Essa é a situação que o Sr. Rafael vem enfrentando aqui, em frente à sua residência, na Avenida João Pessoa. A dificuldade que nós estamos tendo aqui na Avenida João Pessoa, que é o maior grana 5101, é o problema da água, da poça da água. Já vem falando com o secretário de obra desde o ano de 2017 e ele está agora não providenciou em nada. Já falei com ele, já levei carta para ele, já levei fotografia para ele da situação daqui. Ele disse que ia providenciar e nós estamos agora já em 2019 e até no momento não fez nenhuma providência e tomou. A água que imposta aqui é grande porque não tem como ela ser escoada porque fez uma barragem ali na frente e não tem para onde a água sair. Então ela imposta aqui atrás de mim, onde é que vocês estão vendo. E precisaria dele fazer uma drenagem para a água escorrer. Outra vez passada ele fez aqui do lado do vizinho aqui, ele fez um morrinho aqui que é para a água não entrar para dentro da casa do vizinho. E se eu não tomar providência eu vou ter que aterrar aqui. Se eu aterrar vai melhorar a minha situação, mas vai prejudicar o meu vizinho aqui do lado. Então essa não é a solução. A solução é uma drenagem aqui. Eu já fui lá falar com o secretário de obra umas quatro vezes, quatro a cinco vezes. O prazo definido, data certinha, ele nunca me deu. Mas sempre falaram assim, vou passar lá para resolver o problema. Vou passar lá para resolver o problema. Isso já tem muito tempo. Então se você não está conseguindo resolver o problema daqui, quanto mais nas vicinais da cidade, né? Há quanto tempo vem enfrentando esse problema aqui na frente da sua residência? Nós já estamos com uns dois anos desse jeito aqui. Já tem dois anos. Eu já aterrei isso aqui, já melhorei, já tirei o barro daqui, já coloquei terra aqui. Mas enquanto não fizer uma drenagem aqui, não vai resolver o problema. A nossa equipe de reportagem vai tentar entrar em contato com o secretário de obra, Marcelino, para falar o que vai acontecer, o que ele pode fazer para resolver essa situação. Imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.